Carasina Fartix, aírobe para a Chicago Carasina Fartix, aírobe para a Chicago Basta, boy, boy, moça Sofía, Sofía Eu morro, você me dá, meu pai e malaria Sofía, Sofía Eu morro, você me dá, meu pai e malaria Baby, gana kupendo? Sinipele kekulia kushoto Sinipele kekulia kushoto kama DJ Kiloso Baby, sisite, site Wewe, mamasita Mabezi bila kujuta Takupenda bila kuficha Baby, gana uomeza? Baby, gana uomeza? Osa, my baby, oh yeah Osa, my baby baby, baby baby Osa, my baby girl Osa, my baby girl Osa, Sofia Sofía Sofía Eu morro, você me dá, meu pai e malaria Sofía Sofía Eu morro, você me dá, meu pai e malaria Osa, meu pai e malaria Ana, Mickey roximinol é ozbior Pando eu morro, você me dá, meu pai e malaria Osa, Sofia Sofía You da woman, you make me crazy You da one, I'm thinking about you previously You the one, you the one, bona kumvabilanze You the one, one, wayumutima You the one, bona kumvabilanze You the one, one, wayumutima Unje kule mama no babala Unje kule Sofia no babala Sofia, Sofia You know you see me la muva e mararia Sofia, Sofia You know you see me la muva e mararia You know you see si na baixa kuhanga 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 I love you baby Sofia, Sofia You know you see me la muva e mararia Sofia, Sofia You know you see me la muva e mararia Sofia, Sofia You know you see me la muva e mararia Sofia, Sofia You know you see me la muva e mararia Sofia, Sofia Sofia, Sofia You know you see me la muva e maria Sofia, Sofia Sofia, Sofia Sofia, Sofia 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 Sofia